O Deus encienou Quero dizer-te Que não tenho nada Para oferecerte Só tenho uma vida gastada E um passado vergonzoso Com marcas de pecado E com golpes de vida Mas hoje Te dou o que tenho Brindo minha vida Oh Senhor Oh Senhor meu Toma minha vida Toma meu alimento Límpia minha alma Meu coração Mis pensamentos Santificame Senhor Amor 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 Oh Padre meu, a Ti me rindo Quero gastarme por o Evangelho Usa meus pés, usa meus mãos Usa meus cabos para dizer Que Tu, minha vida has mudado E Tu, me has transformado O dia que moriste na cruz por meus pecados E entraste em meu coração Oh Senhor meu, toma minha vida Toma meu alimento Limpia meu alma Meu coração Mis pensamentos Santificame Senhor Oh Senhor meu, toma minha vida Toma meu alimento Limpia meu alma Meu coração Mis pensamentos Santificame Senhor Santificame Senhor Santificame Senhor Glor ou labor Tive recibido Para o Evangelho Quero Por notific화� Me